Vivemos um momento particularmente importante na vida do Conselho, na vida, obviamente, desta freguesia, com a circunstância de, ao mesmo tempo que olhamos para o mundo e sentimos as nossas raízes a evidenciarem-se no mundo, é para quem está Presidente de Câmara e num Executivo, à frente de um Executivo, um enorme motivo de orgulho. É um enorme motivo de responsabilidade acrescida, de facto de ver gente, mais jovem, menos jovem, com enorme reconhecimento internacional e mundial. E por isso eu queria, nesta minha primeira nota, nesta minha primeira palavra, fazer um agradecimento muito sentido aos quatro homenageados, ao Diogo, ao David, ao Rui e ao Fernando Santos. Em áreas desportivas, até às áreas culturais e mais eruditas, nós podemos dizer que temos os verdadeiros campeões do mundo. E devemos sentir esse orgulho, eu sei que sentimos esse orgulho, de ter entre os nossos concidadãos deste território, desde há muitos anos, e isto não nasce hoje, não nasceu com a vigência dos nossos mandatos autárquicos, nasceu com pessoas inérgicas, talentosas, criativas, que souberam rasgar barreiras, como hoje ainda aqui ouvimos falar do Fernando Santos. Ouvir falar o Fernando Santos, nesta forma simples, como se dirigiu a todos, que viveu em circunstâncias absolutamente difíceis, difíceis aos olhos de hoje, de um mundo mais contemporâneo, sem o recurso à água, sem o recurso à luz, faz-nos sentir que às vezes somos felizes e não sabemos. Faz-nos sentir que às vezes somos injustos e que no meio dessa circunstância, não foi por isso que as pessoas se tornaram mais fracas, mas pelo contrário, se tornaram mais fortes. E por isso, em todos estes homenageados e na pessoa do Fernando Santos, quero agradecer a forma simples, como sempre se mostrou ao mundo, com essa sua simplicidade, não sei se foi da fonte do gato, se a bebeu dos betinhos, se a bebeu dos da noite, ou daqueles da caça aos tordos e aos pardais telhados. A verdade, porém, é que nos habituou a olhar para o homem simples, mas que dessa simplicidade faz, de facto, o homem grande. E é o homem grande que representa para este território, para os guerreenses, mas para este território, que todos reconhecem, que todos valorizam, que todos respeitam, mas sobretudo que todos admiram. É essa simplicidade de ser um dos nossos. E é, talvez, essa lição que todos nós podemos, todos os dias, olhar para esta referência, os mais novos e os mais velhos, que, das condições mais difíceis, das condições mais inóspitas, este homem de fé, este homem inérgico, este homem de fortes convicções, com a sua simplicidade, consegue liderar, consegue fazer acreditar a tal ponto que, em 2016, deu a única, primeira, e até hoje, única, alegria de nos consagrarmos campeões europeus. Quero agradecer-lhe, enquanto cidadão, enquanto pai de um filho que não sabia o que era uma vitória, recorde-me o orgulho que despertou, até nos mais pequenos, dessa vontade de querer erguer a bandeira nacional e de poder dizer aos seus amigos que o Fernando Santos é uma pessoa que era de óbitos, porque um dia o pai disse-lhe que o Fernando Santos fez a sua infância aqui. E, portanto, também ele se apropriou desse orgulho, dessa vontade de poder dizer que os grandes são de óbitos. Dito isto e nesta forma de homenagem cria neste momento particularmente importante e importante porque comemoramos duas coisas muito importantes não é apenas para a Vila de Guerras. É o feriado municipal que coincide precisamente com a inauguração que fizemos desta requalificação há muito sonhado. e a minha primeira palavra ouvi atentamente as intervenções que antecederam e não é excesso de humildade. Este feito, este trabalho que está feito aqui é muito fruto de um trabalho árduo que vem não com 20 anos, com 40 anos, que quem revisitar a história vê que há 40 anos esta população de Guerras, fruto da circunstância que vivíamos e que ouvimos aqui o Fernando Santos falar disso, que almojava para este largo a construção de umas casas de banho porque não havia. É bom que tenhamos consciência disto. Mais tarde com o espólio que começou a ser o espólio da guerra peninsular que começou efetivamente a despertar a atenção do ponto de vista de agigantarmos mais este património que existia no nosso território a ideia da construção do Museu das Guerras Peninsulares. Fruto de aqui quero prestar também a minha homenagem ao representante da família Pinto Bastos que se deu através do Sr. Lupe aquela figura querida, amistosa, simples que tínhamos no Conselho que de resto foi presidente da Assembleia Municipal essa pessoa querida que fez crescer uma ideia na altura pelo Executivo do Telmo Faria de fazermos aqui o Museu das Guerras Peninsulares. E é bom que se recorde porque nada melhor do que a verdade. E a verdade é esta é que o Executivo do Telmo Faria desde a primeira hora com o Pedro Félix também que fazia parte dessa equipa começou e encetou na compra de vários imóveis degradados imóveis que nós sabíamos que jamais iriam ser recuperados e que foi preciso de facto gastar muito dinheiro na aquisição desses terrenos porque por época do plano de diretor municipal se havia classificado esta zona como uma zona urbana e não uma zona de equipamentos e isto obrigou a compras por metro quadrado entre os 150 e os 200 euros. E portanto isto foi um processo um verdadeiro processo. Eu recuso-me a ser o milagreiro ou na ideia de ser o milagreiro que fez acontecer. Eu fui apenas uma peça nesta engrenagem mas no momento em que liderei e estou a liderar este e o anterior executivo também é verdade que posso dizer que tive sempre a solidariedade o apoio a determinação de pessoas que me ajudaram a superar estas dificuldades mas tão importante como isso e aqui o Sr. Presidente da Junta foi também ele uma peça fundamental que eu acho que ele não partilhava comigo as dúvidas que me agigantava eu sempre partilhei tudo o que eram as dificuldades mas sempre numa perspectiva de que íamos conseguir mas lembro neste processo e não vos quero amassar muito com a história que nos traz hoje até aqui mas acho que para as novas gerações e para aquelas que estão hoje aqui é importante conhecermos a história dos processos e por volta de 2015 ditavam as regras dos fundos comunitários que era preciso um plano urbano de desenvolvimento o chamado plano estratégico de desenvolvimento urbano Óbidos percebeu desde a primeira hora procurando ler as entrelinhas e as linhas das portarias das normativas europeus dos avisos de abertura de candidatura que era muito difícil sairmos com financiamento de obras para fora daquilo que era a sede do concelho percebemos que se queríamos financiamento seguro tínhamos que apostar o investimento apenas em Óbidos não foi essa a nossa opção não foi essa a nossa escolha preferimos trocar o certo pelo incerto arriscando sofrendo as consequências disso e em boa hora que o fizemos a verdade porém é que isto também só foi possível não só para a teimosia do Pedro Félix havia numa primeira fase uma dificuldade que era a impossibilidade de fazer investimentos fora da sede do concelho e aí comecei a encetar na região centro e hoje cometo esta confidência à senhora ministra Ana Brunhosa e à doutora Isabel Damasceno a desafiar os meus colegas presidentes de câmara para nessa estratégia meterem áreas de reabilitação urbana e o seu plano estratégico de desenvolvimento urbano para fora da sede da câmara municipal e todos eles me disseram uma coisa isto também representa aquilo que é a liderança que estas duas senhoras levaram por diante porque fizeram porque fizeram com que os presidentes de câmara os meus colegas tivessem uma posição de condescendência de aceitar e de meter apenas os investimentos na sede do concelho e portanto nós ficámos este executivo como uma espécie de patinho feio dos teimosos dos tipos que não se conformavam com essa ideia mas nós não nos conformávamos não era porque sim nós não nos conformávamos atendendo às nossas condições especiais do território das condicionantes termos um centro histórico muralhado das condicionantes de um plano diretor municipal que não nos permitia fazer coisas a poente nas condicionantes de termos uma zona especial de proteção que não nos dava para fazer muito mais coisas e também estávamos indisponíveis para continuar uma estratégia que fosse apenas uma estratégia de desenvolvimento a partir da sede do concelho nós queríamos ter possibilidade de fazer investimentos polinucleados no nosso território de maneira a aumentar o conforto social o desenvolvimento económico a esperança a evolução a criatividade a inovação a regeneração social dentro destes territórios porque nunca nos resignamos a esta fatalidade da curva demográfica nós nunca nós nunca nos resignamos ao facto de termos mais óbitos do que nascimentos sendo que já que o executivo não podia produzir mais filhos porque não temos condições para isso obviamente tivemos políticas públicas de incentivo à natalidade mas não era suficiente nós precisávamos de fixar os nossos jovens aos nossos territórios precisávamos de ter uma rede de equipamentos que fosse catalisador dessa fixação mas também da atração de novos talentos para fazer face a este envelhecimento da população que temos no nosso território era possível e é possível ter uma estratégia de afirmação nacional e internacional a partir de territórios como o de Gueiras o do Olho Marinho da Moreira de outros territórios nós somos mais do que aquele perímetro de muralhas e foi isso que fomos dizer na reunião do dia 18 de março de 2016 eu tenho estas coisas na minha memória com muita emoção foi um dia que fui com o Pedro um teimoso mais teimoso do que eu para uma reunião na altura presidente da CCDR a professora Ana Brunhosa na altura também representante do programa operacional a doutora Isabel Damasceno onde nos vaticinaram nessa reunião de que não havia hipótese que pudéssemos concentrar o investimento apenas na Vila de Óbites e dissemos que não preferíamos perder todo o valor que estava em cima da mesa acedermos a essa estratégia porque sentíamos que não havia impedimento legal para o fazer e porque sentíamos que o nosso território ia ser penalizado com essa estratégia não deixámos de ser sensíveis por isso alguns argumentos que ouvimos como este argumento de que os outros municípios fizeram isso e nesse dia o Pedro e hoje permitam-me que eu faça desta cerimónia uma coisa também mais pessoal menos formal e que possa confidenciar convosco nesse dia o Pedro Félix comigo na reunião disse na altura à senhora presidente da CCDR se for assim eu vou sair da Câmara Municipal e foi com estas palavras que o Pedro saiu da reunião eu saí com uma perspectiva de mais um obstáculo que temos que superar mais uma coisa que temos que ultrapassar mas fizemos uma viagem de hora e meia de Coimbra para Óbidos que mais parecia que vínhamos num velório em carros separados o Pedro nunca mais falou e eu não falei a pensar como é que podia efetivamente reverter esta questão eis que nesse dia eram quatro da manhã e estava a ligar para o arquiteto desta obra o arquiteto Jorge Sousa Santos não sei se está aí para lhe pedir porque eu só estava a ler legislação e portarias de normativos europeus para lhe pedir conselhos e definições do que era reabilitação requalificação urbana e o que é que ele interpretava dos normativos que havia estado a ler lembro-me ainda nesse dia cinco e tal da manhã que liguei ao vereador Pedro Félix a dizer-lhe Pedro calma confia em mim que nós vamos ter aqui um furo uma escapatória e nesse mesmo dia que foi contínuo porque não dormi encontramos uma solução que era de encontrar um parceiro jurídico através da doutora Fernanda Paula Oliveira que nos pudesse resolver o problema do ponto de vista jurídico sendo que o problema nessa altura era só um era a sede e não fora da sede bom escrevi uma carta que ainda há pouco tempo a revisitei com 12 pontos a avocar as razões de natureza e de facto para isso sentimos nessa hora e depois desses argumentos que aqueles que estavam ao abrigo porque não era sua vontade mas era sua interpretação então presidente da CCDR e vogal do programa operacional de que o entendimento nacional era o entendimento de que só assim poderia ser mas quando lhes apresentámos os argumentos foram verdadeiras aliadas mas elas foram a verdadeira mudança no mindset do que aconteceu no país e portanto quero nesta hora pedir a todos obedensos a todos os gueirenses como forma de gratidão uma enorme salva de palmas para estas duas foi nessa hora que encetámos uma estratégia conjunta na altura a senhora presidente a vogal e a câmara municipal e comecei por procurar influenciar a associação nacional de municípios portugueses procurei começar a influenciar também uma pessoa fundamental neste processo então secretário de estado da administração local doutor carlos miguel hoje secretário de estado do desenvolvimento regional do ministério da senhora ministra que começou verdadeiramente a fazer um encaminhamento e uma estratégia de sensibilização no todo do do governo e no todo das ccdrs porque havia e é bom que se diga isto porque parece simples aquilo que estamos aqui a ouvir mas estas duas senhoras e particularmente a senhora ministra que era presidente da ccdr teve enormes dificuldades com os seus pares de outras comissões de coordenação e desenvolvimento regional de fazer mudar esta ideia de que agora não é só nas sedes dos dos conselhos mas é para todo o território teve inúmeras resistências e foi de facto uma verdadeira obreira deste fito deste feito e desta alegria desta comunidade e desta população foi então que começamos a abrir caminho e abriu-se esse caminho achando nós e eu recordo-me nessa altura que o caminho estava aberto e por ocasião de uma de uma cerimónia da semana santa fui com a minha fé cada um tem a sua a essa cerimónia com a consciência de que estava a missão cumprida e e achei mesmo que não havia mais com que nos derrubar estava certo o financiamento para as guerreiras eis que recebo depois de uma de umas tasquinhas aqui que aconteceram nas guerreiras precisamente que saí daqui às duas da manhã recebo um mail ou já havia recebido um mail da CCDR de que já não era o problema de ser o facto de ser fora da sede de freguesia mas era outro problema o problema era que o financiamento europeu ele só dava para reabilitar edifícios e com estas condicionantes com a condicionante que onde havia uma porta não se poderia fazer uma janela porque era o entendimento nacional sobre essa matéria foi então aí que a Fernanda Paula Oliveira a meu pedido e a pedido do executivo de facto encetou um parceiro jurídico que foi em primeira instância validado pela senhora ministra e que efetivamente começou ainda a romper mais a criar a disrupção daquilo que era o entendimento nacional sobre essa matéria foi também nessa altura que foi preciso encetar uma outra estratégia se os municípios já estavam convencidos através da Associação Nacional de Municípios se o secretário de Estado da Administração Local já estava convencido se o próprio secretário de Estado Nelson Sousa já estava convencido era preciso convencer os presidentes das CCDRs a alinharem todos de norte a sul do país a alinharem com este entendimento de que reabilitação urbana era mais do que isso e era a possibilidade de podermos ter a verdadeira requalificação urbana que era isso que nós precisávamos até porque o que tínhamos aqui eram casas velhas não dava para reabilitar muitas delas demolidas e foi aí que comecei com os presidentes das comissões de coordenação a conversar um a um com eles e que percebi mais uma vez o papel inexcedível da altura da presidente da CCDR do centro e da Isabel da doutora Isabel da Macheno que de facto os os seus colegas lembro-me do presidente da CCDR de Lisboa que tinham entendimento naquela altura de que reabilitação urbana era na sua visão mais restritiva apenas a conservação de edifícios mais nada e um dia eu disse-lhe quando conversei com ele é caso para dizer que quando mudamos de cadeiras mudamos de posições ora eu não compreendo como o senhor está hoje a defender sentado nessa cadeira esse tema dessa maneira porquanto o senhor chegou inclusive a escrever um livro com entendimento diferente daquilo que é verdadeiramente reabilitação urbana e é por isso que enfatizo muito esta ideia foi preciso de facto romper isto e a senhora ministra e a a nossa vogal do programa operacional foram fundamentais nesse papel e do nosso lado e do meu lado em particular tive sempre esse apoio essa resiliência e tive o apoio sempre muito marcante do Pedro Pedro tiveste um papel às vezes de disrupção de discordância eu devo confessar que são mais as vezes que nós discordamos do que as vezes que nós concordamos mas ralhamos mas no momento seguinte entendemos e o Pedro foi verdadeiramente o teimoso porque eu queria fazer isto por duas fases porque tínhamos aqui problemas com os proprietários a quem desde já agradeço também a disponibilidade que mantiveram para vender este território mas tínhamos aqui uma coisa encravada um conjunto de casas que estavam aqui parecia um cogumelo único neste largo degradado e nessa altura o Pedro também me soube apontar o caminho obrigado Pedro porque não só me disseste que isto só fazia sentido se fosse um todo como me disseste como é que nós podíamos chegar lá através da tal declaração de utilidade pública chegámos à declaração de utilidade pública mas o Sr. Presidente da Junta aí teve um papel determinante que foi chamar a atenção do Presidente de Câmara e de lhe dizer assim vamos pelo menos numa última tentativa procurar uma reconciliação com os últimos proprietários que restam sem ter que deixar isto para o Tribunal decidir e fomos até Lisboa com o Pedro Betinho Resmungão a dizer mas vamos perder tempo nós vamos perder tempo para Lisboa eu dizia-lhe Pedro tu já tens razões para confiar em mim confia em mim eu não sei porquê mas eu tenho uma ideia de que eu vou conseguir convencer as pessoas que faltam e saímos de Lisboa às tantas da noite também com este assunto resolvido com uma escritura feita aqui com a demolição feita e o início das obras uma obra que Sra. Ministra creio que enche a si e a toda a população de óbitos de orgulho e de orgulho não só pelo edifício pela arquitetura que tem mais contemporânea a sua inserção no meio mas sobretudo pelo software pelo software os soft kilts que temos dentro deste edifício hoje temos aqui nestas secretárias para quem ainda não percebeu nós chamamos de co-workers ativa-te que são pessoas que têm ideias e que precisam de apoio para se transformar em projetos foi precisamente aqui em 2015 que numa tenda que a Sra. Presidente hoje Sra. Ministra e a Doutora Isabel Damasceno assistiram a uma ideia romântica a uma ideia de que é possível fazer uma afirmação de desenvolvimento económico a uma afirmação de verdadeira regeneração social a partir da ideia da afirmação do local da raiz da natureza da identidade e foi aí que lançámos o programa ativa-te deixa-te de desculpas que é como quem diz agora já não há desculpas para estarem a crepir mágoas a crepir dificuldades nós estamos aqui com políticas públicas para vos ajudar hoje são mais de 30 projetos estes 30 projetos que estão hoje e que ninguém ouve falar deles criaram oportunidades de emprego aos próprios e a cerca de 100 pessoas talvez por isso e nas estatísticas recentemente se possa percepcionar porque é que óbitos é o território desta região com a taxa de desemprego mais baixa de toda a região este procura ser o espaço de desafio à comunidade este procura ser o espaço de desafio a toda a população a todas independentemente da idade do extrato social que tenham ideias a saírem da zona de conforto ou do medo e a virem aqui pedir ajuda este é o espaço da criação da criatividade da inovação do desenvolvimento é isto que queremos é esta vida que queremos dar a guerreiras e ao resto do território este é o espaço de praça onde podemos ter acontecimentos esporádicos é um espaço de reabilitação de praça que queremos ser fluído vivido de forma formal de forma informal porque ele tem esses recantos e essa beleza quero também nesta circunstância vou terminar porque tinha aqui estou no quarto dia positivo tinha 12 portanto vem como é fácil quero fazer uma nota de agradecimento a uma equipa à equipa de fiscalização ao Luís Almeida que e à Mafalda que tiveram um trabalho milimétrico sempre como nós pedimos e conseguiram levar a bom porto a fiscalização desta obra com zero de trabalhos a mais uma obra pública mais uma obra pública com zero euros de trabalhos a mais conseguimos efetivamente surpreender mais uma vez por isso quero agradecer para além do arquiteto ao empreiteiro aqui à pessoa do engenheiro Nuno que tomou esta obra numa circunstância em que o mercado estava em baixa e que depois subiu e com os pormenores arquitetónicos e que seguramente que não ganhou muito dinheiro nesta obra mas fez questão de honrar o seu compromisso e por isso à SECAL e ao engenheiro Nuno o meu agradecimento como de resto o meu agradecimento a todos os colaboradores da Câmara Municipal da Óbito Criativa o apoio exemplar que deram para a concretização desse feito por último e para terminar dizer que agora é hora de um novo desafio é hora de um desafio de um conjunto de investimentos para o nosso território nos próximos dois anos de 14 milhões de euros vamos precisar de si doutora Isabel da Machene para mudar para mudar óbitos para mudar uma nova centralidade de óbitos vamos precisar de reforço para financiamentos como a Praça da Criatividade que já avançou mas são 14 milhões de euros que temos para estes dois anos de investimento e queria destacar desses vários investimentos um que é também um sonho do concelho e absolutamente uma necessidade deste concelho que são lares residenciais bem sabemos as dificuldades dizer mesmo a impossibilidade de financiamento europeu para esta concretização que é fundamental como resposta à população envelhecida que temos no nosso território no caso o Lar das Gareiras o Lar do Olho Marinho em que o município tomou a decisão de dar o maior apoio de sempre a estas duas instituições a par com o centro de dia de Amoreira de fazer um investimento superior a um vir-la dois milhões de euros para que estes dois lares possam ser uma realidade e daqui vos peço o vosso envolvimento o envolvimento individual de cada um de vocês em cada um dos vossos territórios para não deixarem estas direções sozinhas os órgãos sociais sozinhos que vão assumir riscos a médio e longo prazo e que cada um de nós tem que ser corresponsável com a execução dessas obras e com o compromisso de continuidade do serviço destas instalações e sobretudo do financiamento público que é dinheiro de todos e que quer que saibam que vem exatamente da não redução do IMI para consignar esse diferencial de receita no apoio à construção destes dois lares e do centro de dia da Moreira termino desejando a todos um ano com muito sucesso com muita felicidade e com orgulho de ter gentes criativas inérgicas ter um tecido empresarial inérgico ter pessoas insatisfeitas capazes de com saúde e sucesso promover a felicidade dentro do nosso território muito obrigado senhora ministra muito obrigado representante do programa operacional centro 2020 doutora Isabel da Machina 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 da Machina